Ontem participamos juntamente com o senador Ciro Nogueira, o deputado Iracema, o presidente Udenó, o doutor Djalmo, visitando as barragens de Fronteiras e as barragens de Pio IX. Foram feitas ordens de serviço para melhoramento daquelas barragens. Vimos que hoje temos pouco quantitativo de água naquelas barragens, mas se vierem a sangrar, irá correr risco para aquela população. E esse trabalho, essa ordem de serviço foi assinada ontem para recuperar essas barragens, para estar preparados nos momentos em que elas vierem a atingir sua capacidade de 100%. Fizemos a visita em loco e assinamos a ordem de serviço. Esses trabalhos irão começar ainda esta semana para a recuperação dessas barragens, a barragem de Fronteiras e a barragem de Pio IX. O DENOX está investindo cerca de 300 mil na barragem de Fronteiras e quase um milhão na barragem de Pio IX.